A próxima subida ao palco é a Xulia, de Yé Miko, de Genshin Impact. Uma salva de palmas! Quem desfila a seguir é o número 3, Júnior, de Jojo Bizarre Adventure. Uma salva de palmas! Uma salva de palmas! Uma salva de palmas! Uma salva de palmas! E a participante número 4 é a Cindy. E ela vem de Max, de Stranger Things. Uma salva de palmas! Uma salva de palmas! A participante número 5 é a Micaela, de Lara Croft, de Songbrainer. Uma salva de palmas! Uma salva de palmas! Uma salva de palmas! Uma salva de palmas! Você não colocou ninguém na câmara secreta do nosso banheiro, não, né? Ah... Eu não sabia. Próximo! Próximo! Participante! Marisa Minardi, de Hermione Granger, de Harry Potter. Uma salva de palmas! Uma salva de palmas! Participante número 8 é a Jéssica, de Nesbo, de Demon Slayer. Uma salva de palmas! Anunciando a segunda chamada Jéssica, de Nesbo. Três, dois, um... Com ela, Jéssica, de Demon Slayer! Uma salva de palmas! 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 A seguir, é a salete de Chiquinha, do Chaves! Uma salva de palmas! Uma salva de palmas! Uma salva de palmas! E agora, a participante de número 10, Rafaela Valin, de Panda, da Marvel! Uma salva de palmas! Uma salva de palmas! Uma salva de palmas! Uma salva de palmas! E agora é o Leonardo Balin, de Coldplay. Uma salva de palmas! A seguir, participantes de número 14, é Biscuiti, de Glee, do Genshin e Pepti. Uma salva de palmas! A próxima subir ao palco é a Lara, de Gwen Stacy, de Homem-Aranha no meio. Calma gente, do Homem-Aranha verso! Uma salva de palmas! E a participante de número 16, é a Miu-Ti, de Ella, de Genshin e Pepti. Uma salva de palmas! O próximo é o Finerne Faria de Salarad, de Catequil Hitman Reborn. O próximo é o Finerne Faria de Salarad, de Catequil Hitman Reborn. Uma salva de palmas! A seguir é a Larissa Marinho, de Mona, de Genshin e Pepti. Uma salva de palmas! Uma salva de palmas! Próximo participante 20, Julia de Mitsuri, de Jim O'Atlanta. Mais uma chamada, Julia de Mitsuri, você está aí? Última chamada, 3, 2, 1, Julia de Mitsuri. Atenção os jurados, participante 20 desclassificado, beleza? Seguindo para a 21, que é o Ronald de Rio de Janeiro, de Aquário e Cavaleiros de Rio de Janeiro. Atenção os jurados, participantes de palmas. Atenção os jurados, participantes de palmas. Atenção os jurados, participantes de palmas. E agora a participante de 23 é a Rose Soares. Ela está de Vingadora, da Caverna do Dragão. Uma salva de palmas. Agora, rapidinho, galera, abaixa só um pouquinho, DJ. DJ, abaixa só um pouquinho. Queria anunciar que a Flávia está procurando a Elisa e o Júlio. Ela se perdeu, ela está aqui do lado do palco. Então, se você chama Elisa e Júlio e conhece uma Flávia, ela está aqui te procurando. Voltando! Próximo participante é o 24, Yuki, de Shoya Kawata, de Tokyo Revengers. Uma salva de palmas. E a candidata 25 é a Mai, de Power, de Chase All Men. Uma salva de palmas. E agora é a vez da Carolina. E ela está de Aiko Tanaka. Participante de número 26, Carolina. Oficialmente terceira chamada Carolina, de Aiko Tanaka. Jurados, podem desfansificar o participante 26. Vamos seguir, então, com o 27. É a Giovana, de Yumeco Jabin, de Kekeguri. Uma salva de palmas. E agora quem sobe é a Lauri, de Inui Seixo, de Tokyo Revengers. A salva de palmas. A salva de palmas. Participante 29, Nezumi, de E-Razor Head, de Boku no Hero. A salva de palmas. E agora a participante 30 é a Maria Alice. de Madara Uchiha, de Madara Uchiha, de Naruto Shikune. Uma salva de palmas. Quem sobe agora é a Anny, de Akali, de League of Legends. Quem sobe agora é a Anny, de Akali, de League of Legends. Uma salva de palmas. Quem sobe ao palmas. A capa agora é a Carol Santos, de Jolini Gojo, de Jojo, do Kio, Jabu Keno. Uma salva de palmas E agora a participante 33 É a Seixan de Lanzang, de Modal Zuxi Uma salva de palmas A seguir, participante 34 É a Letícia E ela tá de Yennefer, de Fangenberg, de The Witcher 3 Uma salva de palmas Próximo participante é Moon Chan, de Kujo Sae, de Kinshin Factory Uma salva de palmas Quem sobe agora é Yuzu, de Susamaro, de Demon Slayer Uma salva de palmas Parcipante 37 Rakushiro, de Shene, de Kinshin Impact Uma salva de palmas Uma salva de palmas E agora a vez do 38 É o Marco Saitama O Robotnik, de Sonic 2 Uma salva de palmas Uma salva de palmas Uma salva de palmas E agora a vez do Sainá, de Yuga, de Ravena, de Jovem Chiflês Uma salva de palmas Uma salva de palmas E agora a vez do Jovem Chihiro E agora a vez do João, de Midari Participante 41, Magi Seis e Júvia de Fairytale. Uma salva de palmas! A próxima é a Viviz e ela tá de Violet Evergarden. Uma salva de palmas! E agora é a vez do Leonardo e ele tá de Ishigo, do Bleach. Uma salva de palmas! Uma salva de palmas! Agora a participante de 44 é a Cat, dineta de Barbie! Uma salva de palmas! Uma salva de palmas! Uma salva de palmas! Próximo participante é a Gabi! E ela tá de Yuji, de Kei Xing e Bechi! Uma salva de palmas! Uma salva de palmas! De palmas! Quem vem agora? Número 46. Milk, Didi, Kiran... ...Kissaraj... ...de Flazidu. Uma salva de palmas! A seguir, com vocês, Sarah Yumi, de Zetsune Miku, de Vocaloid. Uma salva de palmas! I can't help you, 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 you... Quem vem a seguir é Sorriso, de Hedmi, Coco Anoye, de Tokyo Revengers. Uma salva de palmas! A seguir é a Bianca, de Hedmi, de Vocaloid. Uma salva de palmas! Uma salva de palmas! Uma salva de palmas! Participante 51 Perlina Fotos de Grafitalia de The Raising of Shield Hero Uma salva de palmas E agora é a vez do V De Yonosuke Hasgira de Timon Fleur Uma salva de palmas Participante 53 é o Aster de Nakahara Shuya de Bungo Street Dogs Uma salva de palmas Quem vem a seguir é a Giovanna E ela vem de Alice Magnus Uma salva de palmas E agora quem vem é Ex-Piratas De Ex-Piratas, Piratas do Caribe Uma salva de palmas E agora é a Mafi de Maruha Mafi de Piratas do Caribe Uma salva de palmas Uma salva de palmas A seguir, participante 57, Mariana de Rocks, de Bocu no Hero. Uma salva de palmas! A seguir, é a vez do Tininho Silva, de Sub-Zero, do Mortal Kombat 3. A seguir, é a vez do Tininho Silva, de Sub-Zero, do Mortal Kombat 3. Uma salva de palmas! Quem sobe agora é a Yasmin, e ela tá de Ebony, de League of Legends. Uma salva de palmas! Participante de número 60, é o João Marcos, de Besouro Azul, do Injustice 2. Uma salva de palmas! E agora, quem sobe é a atriz de Karina Leone, de Ordem Paranormal. Calamidade! Uma salva de palmas! Participante 62, Playz, de Asa Noturna, da DC. Uma salva de palmas! E agora, participante 63, Rayane, de Fanda da Marvel. Uma salva de palmas! Uma salva de palmas! E agora, participante 65, é a Nicole, de Rainha de Copas, da Lisma para as Maravilhas. E agora, participante 65, é a Nicole, de Rainha de Copas, da Lisma para as Maravilhas. Uma salva de palmas! Uma salva de palmas! A seguir, os participantes, ocupando posição 66, Larissa e João, de Nesbo e Tanjiro, do Demon's Dayer. Uma salva de palmas! Uma salva de palmas! Dior Borger, de Spy Family! Dior Borger, de Spy Family! Dior Borger, de Spy Family! Uma salva de palmas! Uma salva de palmas! Dior Borger, de Spy Family! Dior Borger, de Spy Family! E agora vem Stulac, de Child, de Quem Te Impact! Umas sobras de roubas. E agora, participante 69, Serious Kill, de Uzi Tengen, de Demon Slayer. Uma salva de palmas. Estamos chegando no 70, que agora é vez do Jefferson. Ele é de Law, de One Piece. Uma salva de palmas. E quem soube agora é o Paulo de Sekunusuke, de Booker Street Dogs. Participante de número 71, Paulo. Mais uma chamada. 71, Paulo de Sekunusuke, de Booker Street Dogs. Chamada final, Paulo de Sekunusuke. Atenção, jurado. Participante 71, pode desclassificar. E agora 72, Yuuki, de Toppen Rond, de Avatar, A Lenda de Ang. Umas sobras de palmas. 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 E agora 73, Spacer Ass, de Nickel Robin, de One Piece. Umas sobras de palmas. Umas sobras de palmas. Participante 75, Quevos de Maylos Morales. Uma salva de palmas Queridos jurados Ele foi o 7.5 Eu pulei o 7.4 Lá vai ele Quer dizer, ela A prenda de Diane De 7 pecados capitais Uma salva de palmas Quem vem a seguir é o tempo de Exterminador Mais salva de palmas Participante 77 Valdir de André Quider Mais uma chamada Participante Valdir de Fugos Feiroz Chamada final 77 Valdir André Guidé Podem desclassificar os jurados Participante 7.7 A seguir 7.8 Fátima de Perona De One Piece Uma salva de palmas A seguir 7.9 É a Beatriz de Rock Lee Do Naruto Uma salva de palmas E agora a participante Participante 80 Shelby de Roy Mustang De Full Metal Alchemist Você está aí? Participante 80 Shelby de Full Metal Alchemist Corre! Abreu! Abreu! Você esqueceu Que tinha que participar, amigo? Abreu! Abreu! Lá vai ele! Shelby de Roy Mustang De Full Metal Alchemist Abreu! 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 Uma salva de palmas Abreu! 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 E agora a número 81 É a Nami de Megumin De Konoshuba Uma salva de palmas! Participante 8-3 é Dan e tá de 20 de Kenshin Impact. Atenção jurado! Esse foi o 8-3, lança agora 8-2, que é a Mai e ela tá de Desai, usamos de Google Street Talks! Uma salva de palmas! E pra encerrar, Carolina Tavares de Zatana Zatara do Universo DC. Uma salva de palmas! Queridos jurados, nós vamos recomputar uma nota, a nota da primeira participante, ela vai esfriar novamente como participante número 100, beleza? Então lá vai ela, Natsumi de Nezuko Camado. Vamos lá! Uma salva de palmas! Uma salva de palmas! E é isso aí galera, esse foi o Despedido do Vascoeco! Uma salva de palmas! E é isso aí! 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 E é isso aí!